Para todos nós, que para não fazermos como o nosso querido apóstolo Paulo, Pedro, ao olhar para as ondas e o bramido do mar, ele teve medo. Então ele começou a afundar, sim, porque ele começou a olhar como é que eu posso estar andando sobre o mar, o mar tão revolto. Desta forma é a gente. Às vezes a gente, como é que eu posso ter sucesso, manter minha vida com esse mundo tão louco? Mas o mundo sempre foi louco. Então Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na tempestade. Olha, é. E isso prejudicou muito ele, porque aí ele teve medo e começou a descer. O medo é necessário para que não sejamos destruídos. É uma prevenção o medo, né? Porém o medo, ele em demasia, é uma doença. Ele acaba com a fé e a pessoa acaba morrendo antes do tempo. Então, sendo assim, cabe a cada um de nós buscarmos a Deus e acreditarmos nele e olharmos firmemente para Deus. O mundo está cheio de miséria, cheio de coisas ruins. E quando o mundo não tem uma miséria ou algo ruim acontecendo, os homens criam. Porque a guerra, a doença e a miséria é lucrativa para o diabo. A Bíblia não fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então o que dá lucro ao diabo é o pobre, é o miserável, é o passar de fome, é o sofrimento. A riqueza, a alegria, a felicidade não dá lucro para o diabo, não. Então, ele quer guerra, ele quer destruição. E se ficarmos fitando os nossos olhos ou adequando a nossa agenda, ah, quando tudo ficar bom, ah, quando tudo melhorar, ah, não, vai melhorar porque você tem Deus. É, senão a gente exploda, exploda. Porque a gente fica olhando, meu pai, tudo bem, não está errado olhar não, porque a gente tem que se observar. Mas aí entrar em pânico e parar. O diabo, ele quer isso. O diabo provoca a guerra, ele provoca. Ele diz, eu vou defender você. E acaba o país sendo todo destruído. E o cara que botou o país para ser destruído está lá com a camisinha rochada, com os peitinhos durinhos. Olha, os peitinhos bem durinhos da academia dele. E os outros caras, podre, apurdecendo no meio do mato, levando bala. Então a gente vê diretamente que é o diabo manobrando. Ele não quer ver você rico, ele não quer ver você feliz. Não, ele quer ver você miserável. Mas não vai ver, porque você tem Deus. Ele não quer ver o Brasil rico, ele não quer ver o Brasil produtivo. Ele quer ver o Brasil precisando de uma cesta bacar. Todo mundo vivendo de cesta básica, como na Venezuela, como lá em Cuba. Todo mundo sem nada, lascado. Ele quer ver assim. Ele quer ver as suas riquezas e as riquezas da gente sendo absorvidas por outras pessoas que não têm riqueza. e a gente passando fome. Está errado, o diabo está repreendido em nome de Jesus. Então, devemos ficar espertos. Espertos. Mas não devemos fitar a nossa atenção nisso aí. Senão a gente fica ranzinza. Ficamos turbulentos, com raivas. E acaba a pessoa perdendo muito mais. É. Com fé em Deus, nada há de faltar para você. E o Espírito Santo de Deus cuida de nós. O diabo está feroz. Mas Deus é mais feroz. Não vai entrar em pântico, morrer do coração, ou de dar pressão, por causa das ações do diabo no mundo. Porque sempre foi assim. Não tem nada novo sobre a terra. Então, Deus é a luz que dissipa todas as trevas. Então, quero cantar esse hino para você. Livres do pecado, Vós quereis ficar, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele morto foi na cruz para nos salvar, Ora, olhai para o Cordeiro de Deus. Canta comigo. Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, Se estás tentado em hesitação, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele encherá o vosso coração, Olhai para o Cordeiro de Deus, Cante comigo. Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, Se estás cansado e sem nenhum vigor, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele vos quer dar seu divinal amor, Olhai para o Cordeiro de Deus, Todo mundo. Olhai para o Cordeiro de Deus, 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 Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Todos, todos. olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus, se na vossa vida sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus, Ele com sua graça tudo vai suprir, olhai para o Cordeiro de Deus, Deus sempre vai suprir, Deus supre, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus, novamente essa parte, se na vossa vida sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus, Ele com sua graça, tudo vai suprir, Ele com sua graça, tudo vai suprir, Ele com sua graça, tudo vai suprir, olhai para o Cordeiro de Deus, agora, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus, não olha para o Cordeiro de Deus, não olha para o Cordeiro de Deus, não olha para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus, agora eu quero que você aí na sua casa, cante comigo, se na vida sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus, agora, Ele com sua graça, tudo vai suprir, 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 olhai para o Cordeiro de Deus, todo mundo, todo mundo, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai, sinto o poder de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus, amém, amém e amém.